Olá galera, hoje irei ajudar a vocês verificar a integridade do jogo, ok isso, isso vai resolver falhas, erros do game, vamos lá, clica com o mouse direito em cima do game, vai em propriedades e vai em arquivos locais e clica em verificar integridade de arquivos, ai espera carregar até 100%, ai se tiver algo de erro vai baixar nas tem os DLL do game, era só isso, deixa seu gostei e favorito.